Toda, foi uma farinhada grande lá Aqui é o seguinte, você planta a mandioca e colhe a mandioca e faz a farinha Você mesmo E aí, ele tinha a mandioca, a gente arrancou e fez a farinha Aí foi a noite todinha torrando a massa Nesse tempo eu bebia cachaça Eu e o pessoal lá que a gente foi fazer a farinha lá A gente comprou a cachaça e levou umas cargas também pra assar Pra gente ficar bebendo pinga e comendo carne assada e torrando massa Foi a noite todinha Mas quando foi de manhãzinha Nós estávamos com a farinha toda pronta Mas é serviço pesado demais Serviço pesado Torrar massa Hoje em dia a maioria das farinhas são industrializadas Os fornos são tudo movidos a motor elétrico A farinha não fica boa Fica uma farinha ré toda Sei lá, não é bem torrada Sei lá como é Fica fina demais a farinha Hoje pra você encontrar uma farinha boa Uma farinha de pulpa boa é difícil Farinha feita em forno artesanal É difícil Mas ainda tem Lá mesmo em São Raimundo Tem uns amigos meus lá que Que ainda faz farinha Sempre que eles fazem a minha farinha lá 5 ou 10 pratos de farinha Já tem um contrato lá Pra sempre que ele fazer a farinha lá Ele tirar a minha farinha lá Farinha artesanal dele lá E aí nós vamos passando aqui no Centro do ramo galera Outro povoadinho bem pertinho de Barra do Corra Bem pertinho mesmo aqui Aqui ali pra MA012 é perto Muito perto mesmo